Hoje, a neta com os médicos pode ser nossa. Fernandes já está comemorando a vitória. Vai ser como tirar a chupeta do bebê. Mas um sentimento desvia o foco de Tomás. E dessa vez, no infinitivo, a neta vai ser nossa. Não tem interesses. E o segredo de Rosária. O segredo é que sou mulher é igual, mas eu descobri tudo. Pode vir à tona. Que pérola negra são essas, Renata? Pérola negra, hoje, 2h15 da tarde, no SBB.